Vamos analisar então os todos da janela frete, pressionar F12 para ter acesso ao código fonte dessa janela. Aqui no começo nós não temos aquele todo para encontrar o erro da janela, mas ele também existe, tá? Se você sair aqui da janela, ocorre o erro, ok? Então se você estava pensando que o erro nessas janelas aqui aconteciam porque nós estamos trabalhando com mestre detalhe e tal, você já pode tirar essa ideia da cabeça, porque o erro também acontece na janela frete, de vez em quando, né? Tá certo? Então, se eu fosse você para descobrir que erro é esse, compararia a janela frete com a janela tipo nota fiscal, onde o erro nunca acontece. O erro nessa nunca acontece, aconteceu por conta da janela frete que está aberta aqui, ok? Então, o que é? Qual é o problema que está acontecendo nessas janelas aí? Tá? Compare a janela frete com a janela tipo nota fiscal, que você vai descobrir. Vamos ver se ela ficou aqui na memória. Não? Muito bem. Continuando então, chegamos aqui na parte de crude, inserir, alterar, excluir, sem novidades. Em salvar, nós temos alguns todos, né? Primeiro, quando nós vamos aqui armazenar o ID da transportadora. Devemos permitir a seleção da transportadora? Por quê? Então, aqui na janela de frete, vamos executar de novo. Quando eu vou inserir um frete, que eu seleciono uma venda, opa, F1, aqui ó, seleciono uma venda, eu já trago a transportadora. No entanto, aqui eu estou permitindo a alteração da transportadora. Eu posso fazer isso? Sim ou não? E por quê? É isso que eu estou querendo saber aqui, tá? Em relação ao conhecimento de frete, ele está sendo tratado como um inteiro. O conhecimento de frete está armazenando os dados como um inteiro. Devemos fazer dessa maneira? O conhecimento de frete sempre vai gravar ou armazenar valores do tipo inteiro? É isso que nós queremos fazer aqui, queremos saber aqui nesse tudo. Mesma coisa no caso do selo fiscal. Estamos armazenando dados como um inteiro. E aí? Sempre é um dado inteiro mesmo? Ou podem aparecer aí caracteres alfanuméricos? Tanto para o conhecimento como para o selo fiscal. Mais aqui abaixo, olha, no edit venda cabeçalho key down. Por que nós devemos armazenar o ID da venda, tanto na tabela venda cabeçalho, quanto na tabela frete venda? Aqui não é o ID da venda não, tá? É o ID da transportadora. Porque a pergunta está sendo feita acima do campo ID transportadora, né? Então, veja, na tabela venda cabeçalho, eu armazeno o ID da transportadora, tá? Uma venda, ela pode ter vários fretes, né? Por isso nós temos uma tabela de fretes separadas, vinculada aí à tabela venda, numa relação 1 para N, tá certo? Porque uma venda pode ter vários fretes, né? Então, aqui em frete venda, eu também estou armazenando o ID transportadora. Por que? Porque eu armazeno tanto na tabela venda, quanto na tabela frete venda. É isso que eu estou querendo saber aqui nesse tudo, ok? E pronto, né? Nós temos aqui o grid para edits, tá? E concluímos aqui o estudo dessa tabela, ou dessa janela de fretes, né? Certamente você percebeu que nós não abordamos algumas coisas que serão abordadas por vocês mesmos, né? Aqueles no fórum geral lá do EAD, vocês mesmos vão abrir alguns tópicos de coisas que não foram abordadas aqui durante o desenvolvimento dessa e das outras telas também, tá?